Oi pessoal do Youtube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Reilógico Carol e no vídeo de hoje eu vim ensinar para vocês como ganhar Robux grátis no Roblox, super fácil e que funciona. Bom pessoal, então já deixem o seu like no vídeo, se inscrevam no canal caso ainda não forem inscritos, porque nós estamos muito perto do 100k, comentem hashtag 100 mil inscritos da Carol, ativem o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum tutorial de Roblox que eu postar no canal e agora bora lá começar o vídeo. E o link do meu Roblox, Instagram e Kawaii, que é uma rede social de postar vídeos de Roblox, todos estão os links aí na descrição do vídeo, então se vocês puderem me seguir em pelo menos uma dessas três redes sociais que eu citei, eu vou ficar muito, 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 muito feliz. Bom pessoal do Youtube, então vocês vão estar entrando na sua Play Store do seu celular, ok? E vocês vão precisar baixar esse aplicativo aqui. O nome é Tower Kinect Adventure Free Robux Roblo Miner. E não é porque ele é da Roblo Miner que ele não funciona, tá bom? Ele super funciona assim. Porém, você precisa juntar aqueles diamantes vermelhos chamados Roblins. Que no caso você precisa ter 750 pra dar 5 Robux, né? Mas é só ter paciência que vocês conseguem. Bom, a falta de perfil é essa aqui, ok? E bom, então o que você tem que fazer? tem que matar os monstros e salvar a princesa, eu vou mostrar como que faz pra jogar, então você vai baixar e abrir pra gente tá jogando, né, claramente, né, pessoal, e bom, então, primeiro eu vou mostrar pra vocês como que faz pra jogar o Aerotower, e depois eu vou mostrar as configurações e também como faz pra você retirar os seus Robux, e me desculpem os barulhos de fundo, tá bom, pessoal, prestem muita atenção nesse tutorial, ok, e não pulem nenhuma parte do vídeo, porque senão vocês vão ficar perguntando coisas que eu falei no vídeo, né, pessoal, e não tem como eu responder toda hora o que eu já falei no vídeo, a não ser que eu não tenha falado e você ficou com dúvida de alguma coisa, mas prestem atenção pra vocês não fazerem perguntas sobre algo que eu já falei no vídeo, ok, bom, então, pra jogar vocês vão clicar em Start lá embaixo no botão amarelo, e pessoal, lembrando também que eu ensino tudo com bastante paciência, porque o meu canal é pra crianças, ok, assim como eu, eu ensino do jeito que eu gosto de aprender, eu gosto de aprender tudo direitinho, né, pessoal, pra quando eu for testar e ganhar os meus Robux grátis, eu saber pra que funciona cada função, como que faz pra jogar, retirar Robux e tudo mais. Bom, então, então, você é esse herói ou heroína, né, e essa aqui é a princesa que você tem que salvar, bom, então, pessoal, você tem que tá tirando essas partes amarelinhas, vamos salvar de saves, é só arrastar pros lados, tá bom, então, vamos lá, pronto, olha, você já ganhou e você tem 3 vidas, ok, então, você não pode perder elas, senão você morre e não consegue passar de fase, então, aqui, ó, passei de fase, você ganha 100, não, 80 amarelinhas, fica aqui as moedas que você ganha, tá bom, sempre que você consegue passar de fase, e, bom, pessoal, então, aqui, se você clicar nesse botão, você assiste propaganda, você vai ganhar o dobro de moedas, no caso, daí eu vou ganhar 160, e, como eu tenho esse símbolo de Robux, vai contar 1 de 10 pra mim ganhar 50 rubins, se eu não me engano, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, né, melhor, daí você consegue estar juntando pra retirar os seus Robux. E, pessoal, uma dica da Carol pra vocês, né, enfim, o nome do meu outro canal, é, gente, o que vocês podem fazer? Você vai passar vários aplicativos da RobloMinder e testando todos eles, que daí vocês vão estar muito rápido, os rubins vão conseguir super rápido os Robux, tá bom? Bom, gente, então, eu tô aqui em mais uma partida e eu tô no level 6, tá bom? Então, vamos lá, se vocês quiserem, pode dar skip pra outra fase, é só clicar lá embaixo em skip, e tudo que tiver uma símbolo de Robux é porque vai contar 1 de 10 pra você ganhar mais rubins, né, pessoal? Então, aqui tem a símbolo de Robux, daí você ganha, se você clicar aqui, você reseta, ó, ali é a fase, se você, é, meio que tirou alguma chavezinha de um lugar importante. Pessoal, desculpa se vocês viram alguma propaganda, tá bom? É que esse aplicativo tem bastante propaganda, então desativem a internet de vocês, pra não aparecer tantos, porém, não é que não vai aparecer propaganda, né? Então, aqui é tudo isso que é envolvido, né, pessoal? Mas, praticamente, já deu certo, olha só, então, já consegui ganhar, e vamos lá, né, você vai esperar um pouquinho aqui, e pronto, pessoal, a gente já ganhou, então, bora lá ensinar como ganhar Robux. Ok, a gente ganhou, né, essa fase, e agora eu vou ensinar pra vocês como ganhar os seus Robux. Bom, pessoal, então, voltando aqui, né, pra página inicial, bom, vou mostrar primeiro as funções, né, as configurações que tem, e depois como que faz pra vocês verem quantos de Robux que vocês têm, etc. Bom, quando você clicar nessa engrenagem de configurações, que o meu gravador tá em cima, ó, aqui, pessoal, no lado esquerdo da sua tela, tem como você ativar e desativar o som e a música. Se tiver um op, que tá ativado, né, ligado, e se tiver off, é porque tá desativado. Então, eu vou desativar, tá bom? Daí, quando você clicar aqui nesse bonequinho do lado da engrenagem de configurações, é pra você tá comprando um novo bonequinho. Daí, aqui, ó, o Gabriel, você precisa de 500 modinhas, eu só tenho, daí, se eu quiser comprar, eu clico em Bui, tá bom? Então, eu queria que tivesse algum que eu posso comprar, mas que seja legal. E também tem esses secretos aqui, né, pessoal? Mas, bom, então, tem nove, ok? E vamos lá, agora, pros Robux. Calma aí, pessoal. Se vocês clicarem nessa roleta aqui, como o significativo é da Roblo Miner, vai aparecer essa roleta. Tá meio bugado o meu, mas é só clicar nesse botão que vai estar escrito Spin, né, você assistir uma propaganda, a roleta vai zerar, e vai cair um valor de Roblinx que você vai ganhar. E eu tô só com quase como você pode vir lá em cima, que são as diamantes vermelhas, porque eu não tô no meu celular, né, e na minha conta que eu uso na Roblo Miner. Mas, lá, eu tenho mais de 28 mil Roblins, dá pra retirar muito Robux. Então, eu vou gravar ainda no canal, um vídeo retirando Robux da Roblo Miner. Então, ativa o sininho das notificações, porque saem muitos vídeos legais no canal de tutorial de Roblox. Bom, então, daí quando você clica nesse símbolo de Robux, lá em cima, pessoal, aqui, ó, se você passar 10 levels, você ganhar 25 Roblins, eu já passei 7, e a cada 10 levels, uma estrelinha dessa fica amarela. E, então, vai ter o level 50, ok? Quando você clica em Quests, se você assistir 10 propagandas, você vai ter Roblins. Bom, daí é só você clicar em Get Mais, e você vai assistir uma propaganda no seu comercial, não sei como vocês falam. Bom, agora eu vou ensinar pra vocês como que faz pra estar retirando os seus Robux. O que você vai fazer? Você vai clicar em Trade, que é trocar o Roblins, que são diamantes vermelhas por Robux. Agora, vocês vão dar um OK pra essa mensagem, que eles cheguiam a clicar em OK. Tá bom, pessoal? Estou lá, deve ser esperar carregar um pouquinho. Releve. Voltando aqui a gravação, desculpa se estiver cortando um pouquinho, porque tá travando um pouquinho o celular, né, gente? Mas, enfim. Então, pessoal, desculpem também que a televisão agora tá ligada, né? Mas, calma aí, vamos lá até o meu trabalho. Ai, meu Deus, calma aí, gente. Tem que ter paciência, né? Bom, então, vamos lá. Calma aí, gente. Calma aí. Tá meio bugado. Tá meio bugado, gente. Ai, meu Deus do céu. Mas, então, você precisa estar de 150 Roblins. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. São dois vermelhos, que são esses diamantes aqui, que é igual a cinco Robux pra retirar. Daí, quando você tirar, você clica no Retdraw, nesse botão azul. Daí, você cria uma Game Passos. E daí, você recebe os seus Robux. Tá bom, gente? Então, pessoal do YouTube, este foi o vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Que eu posso ter ensinado pra vocês como ganhar os seus Robux grátis no Roblox. Se você precisar pagar de um jeito super fácil, rápido e que funciona. E também que é seguro, tá bom? Você não vai ser banido, porque eu não testo coisas na minha conta oficial do Roblox, né, pessoal? Se não funcionasse. E é isso, tá bom? Tchau, tchau.